O que é reumatismo agudo? O reumatismo é um grupo de enfermidades que causa dor e ou inflamação nas articulações, além de uma série de outros sintomas. As doenças reumáticas atacam também os ligamentos, os tendões e os músculos. O termo é utilizado para designar mais de 200 patologias, entre elas, a artrite, a artrose e a fibromialgia. O reumatismo fora das articulações ou reumatismo de partes moles é uma inflamação que se manifesta em componentes do sistema músculo-esquelético, principalmente nas estruturas que estão em volta das articulações como músculos, ligamentos, bursas, enteses e tendões. Sinais que podem indicar a presença de doenças reumáticas. Inchaço, vermelhidão e calor nas articulações, juntas. Mãos inchadas. Dificuldade para se movimentar. Rigidez nas articulações ao acordar. Diminuição da flexibilidade da coluna. Dor noturna nas costas de pacientes jovens. O que são doenças reumáticas? Popularmente conhecidas como reumatismo, são prevalentes e representam o conjunto de diferentes doenças que acometem o aparelho locomotor, ou seja, ossos, articulações, cartilagens, músculos, tendões e ligamentos. A osteoartrite, no entanto, corresponde a um desgaste nas articulações que não pode ser curado pelo tratamento. O reumatismo não articular, abarticular, não afeta as articulações. Nesta categoria estão doenças como fibromialgia, periartrite, tendinite, bursite, ou síndrome do túnel do carpo. Esse vídeo tirou sua dúvida? Gostou? Deixe seu like e se não é inscrito no canal te convido a fazer parte do nosso canal ativando o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo que é todos os dias. Não esqueça de comentar porque a Renata lê todos os comentários e responde alguns e breve, ela volta com as lives. Nossas redes sociais está abaixo do vídeo, principalmente nosso grupo do WhatsApp. Fiquem todos com Deus, muita luz, esperança e fé sempre. Até o próximo vídeo do canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas.